Eita, que chegou aquele momento de felicidade aqui no São Paulo da Sorte, entrega do nosso quarto prêmio do último domingo, gente. São 120 mil reais e ele tá aqui do meu lado, felizão da vida, senhor Eliezer Gomes de Araújo, lá de Firituba. Tudo bem, senhor Eliezer? Tudo bem. Como é que tá esse coraçãozinho aí? O coração tá batendo forte, porque eu tenho muito sonato com isso. Isso aí foi um presente que Deus me deu. Senhor Eliezer, 120 mil reais chegando na vida do senhor. Quais são os planos pra esse prêmio super bacana? Eu quero comprar uma propriedade pra mim, uma casinha, só ficar de renda de boa, pronto. Qual a emoção de fazer parte dessa família São Paulo da Sorte, de levar esse prêmio? É uma alegria, porque eu nunca esperava que ia ganhar esse prêmio. Foi uma surpresa. Eu agradeço plenamente a Deus. Entendeu? Porque Deus olha-se e as pessoas que merecem. Eita que beleza, que eu tô aqui agora num ponto de revenda muito pé quente, minha gente. Tô aqui no Bar do Gê. Foi ele que vendeu o título premiado do quarto prêmio que saiu no último domingo. Convido todo mundo que venha comprar aqui, que estamos aqui na disposição de todos, e agradecer uma preferência, né? O meu endereço é Rua Pedro Magliani, número 285. Seu Gê, você sabe que revendedor da Sorte, revendedor pé quente, também leva vale-presente, porque deu o prêmio principal, não é não? Então bora recebendo das mãos da Carolzinha agora o vale-presente do senhor. Parabéns! Aê! Olha o checão! Pô, todinho seu, seu Eliezer! São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui!